E no Dia Mundial da Obesidade, um dado alarmante. Rio Preto tem se destacado no estado e no país por um índice muito ruim. O de internações por obesidade. O excesso de peso é a principal causa de várias doenças e tem elevado o número de pessoas que precisam de tratamento nos hospitais da cidade. Juvenília tem diabetes e pressão alta, tudo por causa do excesso de peso. Ela acabou de fazer uma cirurgia para redução do estômago, a bariátrica, e espera poder voltar às atividades normais logo. Daqui para frente só em abandonar os medicamentos, para mim, já é uma grande vitória. E outra, a gente consegue fazer tudo que a gente tem vontade. Você quer fazer uma coisa, você não tem como fazer porque o seu sobrepeso te atrapalha. Então, acho que no peso normal eu vou voltar às atividades normais. Na região de Rio Preto, segundo o Ministério da Saúde, nos últimos quatro anos foram registradas 935 internações. E a cada dois dias, uma pessoa é hospitalizada. A região já é a quarta no estado e a décima no país em internações por causa do excesso de peso. A obesidade é uma doença por si só, uma doença crônica, do tipo inflamatória, do tipo que aumenta o estresse oxidativo no organismo. E por conta desse desequilíbrio que ela significa para o metabolismo geral, ela é capaz de produzir um monte de doenças. Ele alerta que os principais problemas do excesso de gordura são as doenças geradas em todo o organismo, como por exemplo o câncer e a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. E essa hepatite pela gordura também pode levar a cirrose. Provavelmente daqui a algumas décadas, a principal causa de cirrose vai ser a obesidade. Eleita como um dos principais problemas da humanidade, a obesidade precisa ser tratada e a melhor saída sempre será cuidar da alimentação e praticar atividade física. Cada vez mais a gente tem que mudar o ambiente onde a gente vive, porque realmente a cirurgia não dará conta de todas as pessoas obesas e nem de todos os graus. Você não indica para todos os graus de obesidade, sobrepeso, obesidade grau 1, por exemplo, não. Então nós temos que ficar lutando sempre.